e hoje vamos reagir a mais um conteúdo de comida de rua indiana para você está então vamos ver aí mais um vídeo que eu trago no canal anti-mobile então não combinar o seguinte depois que você assistir esse react deixar o like no vídeo e mandar seu comentário logo abaixo visite o canal anti-mobile então link esse vídeo está na descrição do vídeo logo abaixo tá o vídeo original tem muita demora vamos colocar em tela cheia e ver aí o preparo esse prato tá falando que é um rádio da chat mais uma vez dá esse negócio na minha tela não sei porquê é uma calda que que é isso a beterraba o que ele jogou ali antes parece que é aquele macarrãozinho que eles usam bastante na na índia o macarrão ele já vem pronto parece uma batata palha mas é macarrão E aí a massa é legal que eles fazem tipo uma mini barragem ó vamos ver como é que é que o pessoal é habilidoso e e também não vai fazer no formato direitinho E aí e depois eles passam ó eu ia falar eles passam felizinha a parede eu sei cara do que isso é feito peça tem batata e aquela jogada de água do Rio Ganges e não pode faltar gente a aguinha do Rio Ganges é de lei e na Índia o olhinho aí é um cara está picante e aí tô chutando que é alguma coisa de pimenta e a pode ser outra coisa e não tô sabendo e esse daí que aquele macarrãozinho que eles gostam muito de utilizar e parece batata palha gente mas é macarrão vendo uns pacotes bem grandes e e dá para comer ele puro a beterraba vai ficar bonita decoração em a mistura de cores ó a porta da beterraba tá bem bonita E aí 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 Beleza agora a decoração é para que é Natal a salsinha ou coentro não sei tentando ver pelo formato da folha salsinha ou coentro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o amarelo ali com o roxo e agora coco com verde agora o branco acho que é coco poderia ser nabo também né nabo que branco eu tô achando que é coco esse negócio vai cair pra fora vai começar a raspar aqui do lado esse negócio vai começar a cair ó ficou bonito mistura de cores não sei se leva grão de bico isso pela consistência eu chutaria que tem batata é que que é isso daí dois bolinhos é uma massinha ali ó um caldo não identificado sinceramente se isso daí não fosse um caldo e fosse vendido como suco poderia ser muito bem daquele suco do Chaves aquele primeiro ali que é meio marrom passaria tranquilamente como um suco de limão que parece tamarindo mas na verdade é de eu esqueci como é que é o negócio é limão tamarindo e laranja eu esqueci como é que fala no episódio do Chaves esse é sucrilho cara cereal eu já vi que eles gostam muito de usar isso o acompanhamento dessa crocância e aí aquele macarrão né que eu comentei com vocês ele vem num sacos bem grandes a galera lá usa bastante agora queijo não queijo não beterraba já achei que eles iam colocar queijo Nidiana leva bastante queijo a apresentação final do prato ficou bonita uma mistura bacana de cores cebola sempre cebola roxa que eles usam eu nunca vi eles usarem cebola cebola comum né aquela aqui em BH fala que é cebola amarela não sei como é que é aí na sua região pelo mesmo supermercado eu vejo lá escrito cebola amarela cebola amarela e não tá aí o prato ó e aí o rapaz a cidade sujeira ali que tá tirando com a vassoura nossa aparência final do prato é bonita né mas aí galera quero saber a opinião de vocês vocês experimentaram esse prato comenta aí logo abaixo quero saber aí o que vocês acharam tá bom e por favor se você gostou do vídeo mas não é inscrito no canal se inscreva a gente tá postando vídeos todos os dias às 7 horas da noite horário de Brasília nosso canal ele não é exclusivo de comidas de rua de vez em quando eu posto uns conteúdos um pouquinho diferentes mas os vídeos de comidas de rua são o carro chefe então é o que eu mais trago aqui beleza eu fico por aqui valeu demais por assistir e até a próxima e aí e aí